Vou falar agora um pouco sobre procrastinação. Por que é que a gente deixa pra fazer as coisas depois? Por que a gente tem que estudar e aí pega e deixa aquilo pra depois? Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público, fundador do Método de Aprovação. Esse é o primeiro ponto. Tudo que a gente deixa pra depois é chamado de procrastinação. Agora eu tava conversando com um amigo meu, ele é especialista nessa área de produtividade, Gustavo. Inclusive ministrei uma aula com ele para os meus alunos sobre procrastinação. E conversando com ele, a gente chegou à conclusão, através também de estudos científicos, que a procrastinação não necessariamente é ruim. Existe a procrastinação boa e existe a procrastinação ruim. Primeiro eu vou falar aqui da boa pra gente ir pra ruim, que é a que a gente enfrenta, que é a pior. O que é a procrastinação boa? Quando a gente deixa pra fazer algo depois, porque quer fazer alguma preparação antes, por exemplo. Então a gente vai estudar pra um concurso, mas antes de começar a estudar, colocar a mão na massa, a gente pensa, bom, qual a melhor forma de estudar, qual a estratégia eu vou utilizar, quais são as melhores técnicas. E aí procrastina o começo do estudo para fazer uma análise estratégica e criar uma estratégia e conseguir na hora de estudar de forma mais eficiente e mais objetiva, que dê resultado. Então essa é uma procrastinação boa. Não tem nenhum problema quanto a isso aí. E se você nesse caso não procrastinar para começar e fazer essas análises, você vai ter um desempenho ruim, porque você não vai analisar tudo que eu falei aqui. Nesse caso, quem procrastina desse jeito, tá bem, tá ok. A procrastinação positiva. Mas existe a procrastinação negativa. A gente tá procrastinando porque não quer fazer aquilo naquele momento e deixa pra depois. E talvez faça e talvez nem faça depois. E aí quais são as causas que podem gerar essa procrastinação? Uma causa bem interessante é o seguinte. Às vezes a gente quer um benefício imediato. A atividade que a gente vai fazer naquele momento não gera um benefício imediato. Exemplo, faz o meu concurso e não sei nem quando vai sair. Então estudar agora, na nossa mente, não gera um benefício imediato. Então a gente deixa pra depois. Vai fazer outra coisa que gera um benefício imediato. Algo que traga um prazer imediato. Estudar naquele momento não vai trazer pra gente um prazer, um benefício imediato. O concurso talvez você não saiba nem o dia que vai sair o edital. E Gerson, como é que a gente resolve esse problema? Então eu tô procrastinando porque eu quero um benefício imediato e no que eu tô estudando não tem um benefício imediato. Você vai precisar criar esses benefícios imediatos. Então você vai criar uma rotina de estudo e que no final você se dê um benefício, você se dê uma recompensa. Eu fazia comigo e me dava de recompensa um chocolate. Então eu comi um chocolatezinho depois que eu estudava. Então você vai criando recompensas pra que aquilo te traga algum benefício imediato. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a pessoa tá ansiosa. Então veja, a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo e ver que o edital do concurso, tudo que envolve os aspectos que vai gerar a nossa aprovação em concurso, ele é muita coisa, é muito grande, tem muita coisa pra se fazer. E aí essa ansiedade, tem muita coisa pra fazer e não vou conseguir resolver nada, trava a gente. A gente deixa pra depois. Ah, é muita coisa, então vou começar depois, vou começar depois, vou começar depois. E aí a gente procrastina, faz outras coisas e deixa pra depois. O que é que é importante perceber nesse caso pra resolver essa situação? O concurso realmente pode ser uma coisa muito volumosa pra estudar. Mas tudo na vida a gente pode dividir em etapas menores. Então você precisa estabelecer etapas e metas semanais, diárias, pra que você consiga completar passo a passo. Se você espera que precisa completar ou acabar todo o edital e fazer tudo, é um volume tão grande que você desiste. Quando você cria metas, você pode quebrar tudo o que você precisa fazer e à medida que você vai completando aquela meta diária, semanal, você sabe que você está no caminho certo. Você vê, bom, isso é possível e eu vou acabar o que precisa acabar durante essa semana. E a soma desses pedaços vai cumprir o objetivo que você precisa pro seu concurso. Essas são as duas maiores causas que fazem as pessoas procrastinarem. Tem outras causas? Tem, tem. Essas são as principais. Então eu espero que a partir de agora você entenda o que é a procrastinação, quais as causas, vê em que causa você está mais enquadrado, construa a solução pra você conquistar os seus objetivos, chegar no concurso que você deseja, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Se esse vídeo pode ajudar mais alguém, sendo de concurso ou não, você mande pra ele, compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo se você gostou e deixa um comentário aqui embaixo pra gente continuar essa conversa, bater mais próprio sobre o assunto, geralmente eu respondo aqui os comentários aqui embaixo. No mais, se você quer avançar pra concurso público, você pode baixar meu livro digital gratuito, tem um link aqui em cima ou aqui embaixo, você clica, se cadastra, e eu envio pra você gratuitamente esse livro digital com as principais estratégias que eu utilizei e que meus alunos utilizam atualmente para serem aprovadas em concurso. Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Consegui gravar o vídeo todinho só esperando o Marcela vir na farmácia. Ela não foi comprar só algum remédio, ela viu alguma coisa ali além, porque eu falei aqui quase 10 minutos e ela ainda não voltou. Vamos ver se ela chega. Tchau. 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 Tchau.